Civil Park, boa noite Cassiano e a todos do canal Super Educado Civil Park, boa noite. Professor, o que achou da liberação de um bi de crédito pela Caso Bahia na Black Friday, se eu teve que justificar para a CVM? Se eu teve que justificar para a CVM, porque a CVM cobrou achando que era algum nível de indicação, porque para dar um bilhão de crédito, aquilo ali tem que gerar um bilhão pelo menos de venda, certo? Então a CVM entendeu aquilo ali como sendo guidance de venda prevista. E aí eles tiveram que justificar, não é nada... Eles falaram uma estimativa de que eles acreditavam que ia ter demanda de um bilhão de crédito, mas obviamente para eu dar um bilhão de crédito, eu tenho que pelo menos ter demandado aquilo ali de produto, certo? Senão não tem porquê dar crédito. Eu estou dando crédito de pelo menos uma parte da venda. Então pelo menos parte da venda teria que somar um bilhão. Aí você começa a criar uma expectativa do faturamento. E essa é a parte que a CVM entrou encrencando. Por quê? Porque quando eu falo que eu vou dar um bilhão de crédito, eu estou criando uma estimativa de pelo menos um bilhão ali, eu vou faturar só com o crediário. Se eu pego aquele um bilhão só com o crediário e jogo para o percentual de penetração, que é 26%, 27%, eu consigo ter uma ideia do que eles esperam faturar com tudo. Se 26%, 27% vai dar pelo menos um bilhão, eu consigo ter uma ideia do qual é o faturamento total esperado. E aí eu começo a ter uma ideia de guidance, entre aspas. Uma vez que eu faço isso, pela Casa do Bahia ali, é como se eu mais ou menos estivesse dando um direcionamento do que eu espero vender na Black Friday. E aí, de fato, é um equívoco do RI da empresa. Porque não deveria falar esse tipo de coisa. A CVM não vai fazer nada, não deveria falar esse tipo de coisa. Porque claramente, um pouquinho, eu nem parei para pensar nesse negócio, eu pensei agora no que quer dizer. Mas assim, não exige, dá para ver assim, que não exige muita criatividade para entender. Se eu tenho penetração de 26%, tudo que eu vendo, 26% é no crediário. Se eu tenho penetração de 26%, eu digo que na Black Friday eu espero um bilhão de crediário. 26% é um bilhão, regra de três me fala qual é o faturamento total que eu espero. Basicamente isso. Então, é por isso. Porque dá uma impressão de guidance. Mas é basicamente isso.